Fala pessoal, beleza? Que tal uma salada de carne, ou seja, com bife ancho e diversos tipos de salada aqui? Quer aprender como é que faz essa salada super saudável? Quem disse que churrasco também não é saudável? Então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e ó, acompanha a receita. Acompanha, vale a pena, é nóis! Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai preparar uma salada de carnes. Então, como a gente vai fazer? A gente vai, tem aqui bife ancho, né? A gente tem aqui queijo coalho. Pra quem assistiu o vídeo do Daniel fazendo o queijo coalho com rã, o card está aqui. Assiste lá depois, é uma sobremesa muito fácil, muito legal. A gente tem aqui queijo parmesão, palmito, tomate cereja, cenoura, alface americano, bacon e um molho de chimichur. O queijo coalho com rã está aqui ó, e aqui estão os nossos sais especiais para churrasco, ok? E como a gente vai fazer isso daqui? A gente vai, primeiro de tudo, a gente vai fazer um método chamado Reverse Sear. Como é que vai fazer isso daqui? Então, antes de a gente explicar tudo pra você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente. Falta pouco pra gente chegar a 100 inscritos no canal. Então, quando nós batemos essa meta de 100 inscritos, nós vamos ter uma meta de 200 inscritos no canal. E assim a gente vai caminhando pra gente cair cada vez mais longe. Então, esse método, como é? Esse Reverse Sear, ele é nada mais, nada menos que a gente, como é de costume, a gente grelhar a carne primeiro e depois acertar o ponto. Nesse método, a gente vai fazer ao contrário, que é muito usado isso aí no Uruguai, né? E pra poder ter muita saída, uma saída rápida de carnes, só que a gente vai ensinar como fazer isso aqui. A gente primeiro vai acertar o ponto da carne, pra depois dar uma grelhada rápida na carne, pra ela ficar no ponto certinho. É um método muito simples, muito usado na culinária uruguaia. E além disso, ele tem o nome Reverse Sear. Quer dizer o quê? É selar ao contrário. Então, é o que a gente vai fazer isso aí agora. Beleza? Bora lá, paparrilha! Vamos lá! Pra nós fazermos esse método Reverse Sear, que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele no terceiro andar, que ele é muito pouco usado, e hoje ele vai ser ideal pra gente fazer esse método inverso. Como a gente vai fazer? A gente vai medir aqui uma temperatura de pelo menos 14 segundos debaixo da grelha aqui, e a gente vai colocar o nosso bife ancho aqui. Ele não vai grelhar, mas sim acertar o ponto. E a gente vem aqui de baixo, que conta 14 segundos. Que a intenção é acertar o ponto primeiro, pra depois chegar na hora e a gente colocar pra grelhar, mas uma grelhada muito rápida. E aí, também a gente vai colocar aqui o nosso bacon. E ó, chora na brasa. E daqui a pouco a gente volta com o noz na grelha. Pra gente fazer a nossa salada, a gente vai usar o quê? Primeiro, a gente vai pegar a sal inteira aqui, a gente vai colocar a nossa salada, americana, alface americana. Pica ela todinha. Eu disse que churrasco não é coisa saudável. Olha aí, tem salada também. Vai colocar, se você quiser cortar, pode até cortar também. Colocar os nossos tomatinhos. Colocar cenoura. Colocar bem. Está ficando bastante colorido aqui. Os nossos palmitos. Colocar mais os tomatinhos, pra dar aquela decorada aqui. Nossa, cebola roxa. Vai cortar bem fininho. Olha o peico que está estourando lá. Olha. E aí você vai colocar esse palmito aqui. Olha que salada mais linda que a gente está fazendo aqui. Pimentão bem leve. Vamos lá. Pimentão vermelho. Como hoje só está eu, amigo Lugani. Vou fazer só um pouquinho. Então, tiro esse miolinho aqui. Lembrando que esse pimentão já está lavado. Tá? E a gente vai colocar ele lá na nossa brasa. Só pra dar uma grelhadinha. E a gente já volta. A gente vai colocar o nosso queijo coalho. Pra poder dar uma grelhada, dar uma dourada nele. Pra gente deixar esse queijo. E essa salada incrível. Ok? Vamos lá pra brasa. A grelhada é rápida. E os nossos pimentões. Olha, está aqui a cheia, né? E um fogo mais fraco. O nosso queijo coalho. E olha... Que maravilha está esse bacon. Mas a gente vai deixar ele mais um tempinho aqui. Pra deixar ele bem sequinho. Ó. Borbulhante, ó. Olha só. Que maravilha. E vamos deixar ele aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai picar esse bacon. E vai colocar na nossa salada. Enquanto o nosso bife ancho. Está acertando o ponto aqui. Ó. Como é que ele está ficando? Já está começando a ficar acinzentado. E a gente vai acertando. Ele aqui. E depois a gente. Dá aquela grelhada rápida. Nesse método. Reverse Seed. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Agora a nossa. Salsinha. Cebolinha. A gente vai. Bicar aqui. Vai. A gente pica um pouquinho de hortelã. Nossa colinha de hortelã. Também. Pra dar uma refrescância. E agora é só esperar. O nosso ancho ficar no jeito. E aí a gente finaliza essa salada aqui. Ok? A gente tirou o nosso bacon lá. E a gente picou ele. Fez tipo uma farofa. E joga aqui também. Olha que espetáculo. Pra você que quer saber como é que faz essa farofinha de bacon aqui. Só você ver lá na receita do burger híbrido. O card vai estar aqui também. Errou! E aí... Você vê lá como é que faz. É super simples. Super prático. E vamos ver lá se o nosso pimentão já tá no jeito. O nosso ancho já chegou no ponto. Aqui. E agora... Olha o jeito que ele ficou. Já cinza. E agora é aquela grelhada rápida. Nosso ancho já chegou no ponto. Só que ele vai descansar dois minutinhos. E daqui a pouco a gente volta. E olha só essa suculência. Escapando. Só que a gente vai deixar descansando um minutinho. No máximo dois. E a gente pra poder finalizar essa nossa salada aqui. E vai ficar incrível. Agora a gente vai pegar os nossos queijinhos. Vai soltar ele aqui. Vai soltar. Olha só que lindo, gente. Isso é o Noel. Um churrasco saudável. E o nosso bife ancho. Olha essa suculência. Olha só. Espetacular. E vai colocar aqui no nosso meio. Lembra daqueles pimentões? Aqui. Olha aqui. Quem diz que o churrasco não pode ser dormir. Né? Aqui, ó. Me diz. Tá? Ou não tá? A coisa mais linda. Essa salada. O cheiro tá maravilhoso. E pra finalizar. O nosso molho de xixu. E o queijo parmesão. Top, gente. É ou não é uma salada mais linda que você já viu? Lindo, né? Vamos ver se ficou bom? Agora a gente pega aqui, ó. Um pouquinho de... Nossa salada. E o nosso bife ancho. Vai colocar um pouquinho do nosso ximishu. Aí, ó. Quem quiser aproveitar. Se tiver um pouquinho mais queijo parmesão. Tá? Tá apresentável ou não tá? Vamos ver se fica. Tem uma folha grandona aqui. Tá? Top, hein? Ó. Um pedacinho de carne. Bife ancho. Queijo. Ó. Hum. Muito. Bom. Gente, passa. É muito bom. Muito bom. Super saudável. E a gourmet. Também é uma salada dessa. Linda desse jeito. Ah. Duvido você não comer. Tá ok? Então é isso aí. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Dá essa moral pra gente. Vamos subir cada vez mais. Compartilha com seus amigos aí. Você que quer fazer um churrasco light. Tá aí, ó. Muito fácil. Muito prático. E, ó. É excepcional. Ok? Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Até a próxima receita. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.